E os ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram-me as corpos a duas pessoas que ocupavam cargos públicos. Uma era gerente da Caixa Econômica Federal em São Paulo e o outro ex-prefeito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O ex-prefeito foi acusado de articular e participar de fraudes. Ele está preso há quase um ano. No recurso, a defesa queria dividir o processo por ter mais de 40 réus. No STJ, a sexta turma negou o abescorpos e também o desmembramento. O ministro relator Rogério Schietti entendeu que um processo único é melhor para análise dos crimes que estão interligados. Cai naquela linha do gênero da improbidade administrativa, mas não é o crime especial. É um crime comum. Qualquer gestor pode praticar, desde que seja praticado por gestor público. No caso do prefeito, segundo o julgamento do tribunal, houve desvio de recursos financeiros para a finalidade própria. O outro caso envolve um gerente da Caixa Econômica Federal. Segundo a denúncia, ele teria liberado empréstimos sem a exigência de garantias, causando prejuízo ao banco de 100 mil reais. Aqui no STJ, ele não conseguiu anular a condenação pela perda do cargo público e de dois anos e quatro meses de prisão pelo crime de gestão fraudulenta. A decisão foi da quinta turma que manteve a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O ministro Félix Fischer, relator do caso, disse que a perda do emprego foi consequência administrativa da condenação imposta. A característica do crime de improbidade é que ele tem que ser doloso, nesses dois casos, e ele tem a intenção direta, ser o dolo direto, de obter vantagem ilícita em razão do cargo que exerce. Então, essa é a conexão entre os dois casos julgados. Legenda Adriana Zanotto